Tá chegando o Slackware, depois de fazer uma pós-instalação, você aí é novato no sistema e não sabe o que fazer pra ver quais pacotes, quais patch seguranças foram atualizados e tal. Você não sabe o que fazer? Meu Deus, tá perdido? Eu vou te ensinar aqui como verificar o Xuxilog, tá? É, eu vou te mostrar. E no fim desse vídeo eu vou fazer um esqueminha aqui com o próprio gerenciador aí de atualizações, chamado SlackPKG, vou te ensinar o macete pra fazer com ele, tá? Bom, então vamos lá pro nosso browser pra ver como que funciona esse cara. Então Slack, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui, uma mágica pra trocar de tela, vamos fazer, deixa eu ver, SlackwareChange, SlackwareChange, nossa cara, abriu o browser e caiu nessa tela dos meus cursos, meu Deus, que marketing sem querer, tá? Foi sem querer. Vamos lá, vamos lá pro SlackGF, SlackGF, Slackware.com, né? O site do projeto. Eu sei que é coisa de noob, mas tem gente que tem essas dúvidas, tá? Então você pode vir aqui no site do Slackware Oficial, tá? Entra nesse site e você pode vir aqui em ChangeLogs, tá? Que é onde, é uma lista, né? Que vai sendo incrementada, né? Vai sendo inserida as atualizações. Temos aqui, né? AvailableChangeLogs, tá? Que é o SlackCurrent, né? Então temos aqui a versão 32-bit, 64-bit, o ARM e este cara aqui. Mais embaixo, se você usa stable, tá? Temos também o 32-bit, 64-bit e esse 390, a gente, 390. E temos a arquitetura ARM também, tá? Se você usa, assim como eu, arquitetura 64-bit, você pode clicar aqui, ó. Tá vendo? Aqui é um... esse ícone aqui. Você pode clicar, ó. Clicou e tcharam! Vai abrir um arquivo de texto simples, né? Opa! Não abriu porque você não abriu. Ah, mas eu quero que abra um arquivo de texto simples. Então é embaixo aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Então cliquei e agora sim vai abrir um arquivo de texto simples, né? Aê, cara! Esse cara eu gosto, tá? Então aqui, galera, é onde mostra as atualizações do Slackware, tá? Então temos aqui a data, então, ó. A última atualização que foi um patch de segurança, né? Foi em dia 14 de janeiro, às 4h30 da tarde, tá? Estamos hoje, dia... que dia? Dia 15. Então foi há um dia atrás, né? Eu acho que eu nem atualizei o meu sistema ainda. Então tem aqui, né? Ele mostra que foi atualizado e foi corrigido, na verdade. Aqui tem os links que você pode ver, né? Tem aqui, ó. SecureFix, tá vendo? Isso aqui é o patch de segurança. Então você pode ir olhando, ó. Quando não tem um SecureFix, quer dizer que não é um patch de segurança. Mas foi atualizado o pacote mesmo, tá? Aliás, foi um patch, só que não foi de segurança. Então a gente tem um macete aí pra usar o SlackPKG. É upgrade patch, por exemplo. Ele vai atualizar somente esses caras que tem o SecureFix aqui, tá? Que são os patch de segurança, né? Se você dá um SlackPKG, upgrade all, ele vai atualizar tudo, né? Tudo aí que tiver mais recente aí pra atualizar, tá? Então você pode ver nessa lista o que vai ser atualizado. E é bom sempre que você dá uma olhada. O que eu recomendo você fazer? Botar lá no Chrome, tá? Na tabela do Chrome. Pra baixar esse arquivo ou algo do gênero, né? Aí botar na sua área de trabalho ou com o próprio SlackPKG. Você pode fazer algo do gênero, ok? Então esta é a maneira pra gente ver. Então sempre olhem que o ChangeLog, ele é o melhor amigo do administrador Slack. E aqui eu quero ensinar um macete aqui no terminalzinho. Vamos entrar como root. E a gente tem aqui um comando, um parâmetro pra passar com o SlackPKG. Chamado CheckUpdates, tá? Então Enter. Ó, no News is Good News. Ou seja, sem novidades é uma boa novidade, né? Ou seja, se não tiver aqui coisas... Se não tiver atualização, ele vai aparecer isso aqui, tá? No News is Good News. Se tiver atualização, ele vai botar que tem News, Have News ali, tá? Quer dizer que tem aí atualizações pra fazer. Você viu, ok? Então o que você vai fazer? Vai dar um SlackPKGUpdate pra atualizar o repositório. Depois um SlackPKGUpgradeLog e por aí adiante, tá? Aqui tá dizendo que não tem nada, não foi trocado o ChangeLog. Eu posso verificar o ChangeLog também, né? Então eu poderia muito bem dar um SlackPKG. SlackPKG, tá foda, né? Update, né? Ele vai fazer a atualização, vai baixar o último ChangeLog pra fazer comparação. E a gente pode entrar lá, ou dar um cat aqui, né? Ou também um... Um less. Barra varlib SlackPKG. E aqui tem um ChangeLog aqui dentro, ó. ChangeLog.txt, tá? E aqui ele vai mostrar também. Tá vendo aqui, ó? Bateu certinho lá, ó. 14 de janeiro com o lado do site. Então, o SlackPKG faz isso. Ele baixa o ChangeLog pra fazer comparações e tal. Tem toda uma coisa e uma série de coisas que ele faz atrás aí do capô, tá? Então você pode ver assim também. Ou você pode ver com o próprio Lynx. Enfim, né? Você pode pegar aqui com o Lynx, ó. Não precisa estar com o boot. Lynx. www.slackquare.com, né? Normalmente eu faço assim também. Depende do meu estado emocional. Vim aqui em ChangeLogs e achar aqui a sua versão, tá? Você pode achar aqui embaixo. Fazer pelo Lynx também, ó. Cadê? Vamos botar aqui. Aí, cara. Aí vai mostrar, tá? Aí vai dar a sua ideia, né? Como você quiser fazer. Você tem várias formas de fazer. Mas como eu falei, o ChangeLog é o melhor amigo do homem, né? Do Slack User aqui no caso, tá? Então você não pode... Você tem que ficar olhando. Você vê o que foi atualizado, o que foi corrigido. Isso aqui é um amigo do homem mesmo, tá? Você tem que sempre ficar dando uma olhada. Todo dia, aí no café da manhã, eu dou uma olhada no ChangeLogs pra ver o que mudou. Se mudou. Se tem alguma coisa que mudou, né? Porque depende aí o dia, ó. Dia 11. Depois eu vou atualizar 3 dias depois. Tem dia que fica, sei lá, uma semana sem fazer nada. E assim vai. O stable é assim, tá? Ok? Então é isso aí, cara. Um vídeo bem curto, mas que vai ajudar alguém, eu acho, né? Então muito obrigado por você esse vídeo. Assista aí na tela aí, ó. Deve estar aí. Um vídeo bem legal pra você curtir, se inscreve no canal, deixa um like. E também não se esquece do meu curso, né? SlackJaf.br. Você viu o Marte lá no início, né? O Marte indiscreto. E também doa ir aqui pro canal, cara. Doa ir pro canal que é muito importante pra mim, cara. Tá bom? Tá aí na descrição. Beleza? Abraço pra todo mundo. E o já foi. Slack Kids. E aí Vamos lá.